Oi gente, começando mais um vídeo no canal e eu comecei fazendo arte. Olha isso aqui ó, tá tudo vermelho aqui em volta, porque eu tava espremendo gente, espremendo. Ai meu Deus, eu coloquei essa unha, agora eu quero ficar tirando tudo. Ó, deixa eu falar pra vocês, hoje eu vou gravar um Arrume-se Comigo, então eu sei que tem muita gente que ama Arrume-se Comigo, então não esquece de clicar em gostei, de deixar o like. Hoje é um Arrume-se Comigo assim na pressa, bem realzão. Uma das minhas amigas vai casar, inclusive eu vou ser madrinha, vou gravar pra vocês, é um Arrume-se Comigo também de madrinha, mas é só lá em fevereiro. E hoje é o chá de cozinha dela, então tô bem animada, quero colocar um lookinho, fazer uma maquiagem leve, porque o chá começa 4 horas da tarde, então eu não vou fazer nada pesado, né? O meu cabelo, gente, ontem eu lavei ele de tardezinha, e de ontem pra hoje eu não fiz nada, então ele tá super limpinho, super. Eu vou ver se agora, na hora que eu tomar banho, eu coloco uma toquinha pra não molhar, sabe? Então é isso, partiu. Não esquece de compartilhar o vídeo com as suas amigas, de deixar um like, tá bom? Então, simbora! Gente, então vou começar cuidando da minha pele. Eu apliquei um pouquinho de sabonete de glicerina nessa esponjinha, e fui massageando bem. Ultimamente, eu tô usando sabonete de glicerina, mas vocês sabem que eu sempre vou trocando, né? E essa esponjinha eu comprei numa loja de cosmético, é da Oceane, eu paguei R$30. Vou aproveitar pra fazer uma esfoliação no meu rosto. Esfoliação eu gosto de fazer uma vez por semana. Aliás, não tem necessidade de fazer mais que isso, tá? Senão você pode prejudicar a sua pele. E esses foram os outros dois produtos que eu usei. Um sabonete íntimo e um gel de banho que deixa o corpo bem cheirosinho. É, como eu coloquei a toquinha, o meu cabelo nem molhou. Vou aplicar um pouquinho de perfume, só um pouquinho, porque vocês sabem que a minha cabeça dói. É, coloquei um pouquinho de hidratante corporal bem cheirosinho, e aproveitei já pra hidratar o meu rosto. Como eu vou fazer maquiagem, eu sempre gosto de hidratar minha pele antes, pra depois ela não craquelar. Como o chá ia começar 4 horas da tarde e tava sol, eu apliquei também um pouquinho de protetor. Pelo amor de Deus, gente, não esqueçam de usar protetor solar. É, pro cabelo, eu apliquei um pouquinho de óleo que tem proteção térmica. Então, o meu cabelo, ele tava sem finalização. Eu tinha lavado ele no dia anterior, e aí eu aproveitei pra fazer umas ondas do meio do cabelo pra baixo, sabe? Eu tenho gostado de usar o meu cabelo assim. Apesar de evitar, porque danifica bem o cabelo, tá, gente? Vocês vão ver como eu faço, ó. Eu pego a chapinha, a prancha, enrolo ela do meio do meu cabelo para as pontas. E olha o jeito que fica. Inicialmente, se forma um cacho. Porém, passado alguns minutos, esse cacho, ele desfaz, e aí o cabelo fica com algumas ondas. Olha que lindo, gente. É muito simples fazer. Você vai pegando prática. No início, eu também não conseguia fazer. Me embolava toda. Agora dá super certo. Olha que lindo. É, eu aplico um pouquinho de mousse pra dar mais textura pro cabelo. Pro meu cabelo conseguir segurar um pouco mais essas ondas. Porque meu cabelo é muito liso. Então, se eu não aplico, não segura. Pra dar um charme especial, eu coloquei uma tiara. Eu paguei 10 reais nessa tiara. Acreditem. E aí, eu dou uma puxadinha assim no cabelo na lateral. E fica muito lindo, gente. Olha, parece que eu fui no salão, né? Eu acho, pelo menos. E o cabelo ficou assim. Já pra maquiagem, como primer, eu vou aplicar um pouquinho de Biang. Eu aplico com as mãos mesmo. Espalho com a mão. Eu sei que tem gente que gosta de usar pincel. Eu não ligo. Primer, eu sempre aplico com a mão. E eu vou fazer uma misturinha com essas três bases. É a da Vult, a da Candice Berenice, e uma da Mary Kay. Eu sinto, gente, que quando eu misturo essas três bases, fica no tom ideal da minha pele. Fica maravilhoso. Eu vou espalhar com um pincelzinho mesmo. E dá um acabamento bem natural. Porque a da Vult, ela é bem natural. A da Candice Berenice também. Já a da Mary Kay é um pouquinho mais pesada. Apliquei um pouquinho de corretivo. É em formato de triângulo. Abaixo dos olhos. Espalhei. Vou aplicar um pouquinho de pó translúcido. Só pra selar esse corretivo. Contorno, que não pode faltar. Lembrando que eu quis fazer uma maquiagem bem levinha, tá? Só pra não ir de cara lavada. Fiz um contorninho de leve. Apliquei um blush de leve também. Nada muito extravagante. Enquanto isso, eu vou deixar o pozinho agir ali na olheira. Passado, né? Todos esses... Feito todos esses passos do contorno e do blush. Eu venho com um pincel de pó. Esfumando tudo e tirando esse pó que eu coloquei em excesso. Apliquei um pouquinho de iluminador. Eu coloquei um iluminador bem discreto que eu tenho. Apliquei também assim na parte dos olhos. Com o mesmo pincel que eu uso pra aplicar no rosto. Eu amo fazer esse truque. E pros olhos, eu vou usar minha palhetinha da Belly Angel. Vou fazer um esfumadinho marrom. Muito simples. Não vou colocar cílios e não vou fazer delineado, tá gente? Então, eu fui dando essa esfumadinha com marronzinho mais quente. Apliquei também um pouquinho de sombra marrom embaixo, assim, dos olhos. Não coloquei lápis. Ultimamente, eu tenho evitado, sabe? Usar lápis. Não tô mais curtindo muito, não. Só se for um look, assim, mais pesado. E assim, bem rente aos cílios, eu dei uma escurecidinha com marrom um pouquinho mais escuro. Esfuma bem pra não ficar nada marcado. Dei uma preenchida na sobrancelha, porque eu gosto. Eu tenho a micro, vocês sabem. Apliquei também um pouquinho, assim, bem rente aos cílios. E o batom, eu escolhi passar um batom nude. Quando eu vou em algum lugar, assim, que eu vou comer, eu evito passar batom escuro, tá gente? Porque depois vai saindo, não fica muito legal. E máscara de cílios. Apliquei uma máscara de cílios à prova d'água, porque vai, né? Que eu me emociono. Eu sou chorona, gente. Eu choro por qualquer coisa. Mas foi tudo ok. Não chorei, não aconteceu nada. E ficou assim a maquiagem. Eu gostei muito do resultado. É o brinco. Eu fiquei com esse que eu já tava. E a única coisa que eu fiz foi colocar uma gargantilha. Depois que eu coloquei essa unha, ficou super difícil de fechar. Gente, ó. Estou prontinha. O cabelo ficou assim. Depois ele vai soltando um pouco. Aí fica só as ondas. Aí eu coloquei só essa gargantilha. Não é gargantilha, né? É um colarzinho. Aí eu vou ir de blusinha branca, ombro a ombro, sainha, porque tá muito calor. Vocês não têm noção. E nos pés eu coloquei uma sandália mais baixinha, ó. Olha que linda, gente. Gostaram do look? Vou afastar um pouquinho pra vocês verem melhor. Eu não sei se eu vou com a saia, se eu coloco um shortinho. Faz tanto tempo que eu não uso saia jeans que eu tô estranhando um pouco. Mas eu acho que eu gostei do look. Acho que eu vou assim. Gostaram? Gente, olha que linda que tava a mesa da G. Eu falei pra vocês que eu tava em dúvida, né? Se eu ia de saia ou de short. Eu acabei colocando um shortinho preto. Na correria eu nem mostrei pra vocês, mas releva aí. Olha, gente. Que delícia esses bombons de morango. Se eu não me engano é leitininho. Gente, um sonho. Essa aí era a parte das batidinhas. Então tinha um rapaz fazendo caipirinha, alguns drinks. Muito, muito bom. Eu amo caipirinha de morango, de limão. E aí eu pedi pra ele fazer uma pra mim de morango com vodka. Gente, eu não tenho o costume de beber. Então um pouquinho que eu bebo, eu já fico bem alegre. E eu vou mostrar pra vocês a brincadeira que tava rolando. Quem é, galerinha? É, sou. É, lá, Jéca. É, 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 é. Ela ganhava os presentes e tinha que adivinhar quem tinha dado. Foi bem legal. E é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.